É isso aí pessoal, vamos aqui então fazer alguns exercícios do caderno de atividades padrão e lei Página 7, então vamos começar, ciências da natureza e suas tecnologias Exercício 1 No decorrer da história da ciência surgiram várias explicações a respeito da relação entre força e movimento A seguir apresentamos duas delas, a de Aristóteles e a de Newton Que genial Para evitar complicações desnecessárias, vamos admitir que a palavra força significa a resultante de todas as forças que atuam sobre o corpo Aristóteles, filósofo grego que viveu antes de Cristo, acreditava que para um objeto permanecer em movimento Obrigatoriamente deveria existir uma força agindo sobre ele Se essa força fosse retirada, o corpo pararia Se aumentássemos o valor da força, a velocidade aumentaria proporcionalmente Se diminuíssemos sua intensidade, a velocidade diminuiria Força constante implicaria velocidade constante Cara, o pior é que a maioria das pessoas tem uma visão aristotélica até hoje das coisas Porque o mundo parece ser aristotélico para quem olha de rápido assim Quem não presta atenção Mas Newton não, Newton era Muito além Hoje, porém, a mecânica aceita e utilizada pela comunidade científica é a de Newton Físico inglês nascido no século XVII Um dos fundamentos deste paradigma é a concepção de que a força, segundo ele, é uma ação exercida sobre um corpo Afim de alterar o seu estado de movimento Em sua primeira lei, Newton afirma que se a força for nula, um corpo está em repouso Ou em movimento, retilíneo e uniforme Pois não existe o agente capaz de alterar a velocidade Ou seja, força é o agente capaz de alterar a velocidade Se não existe força, pode haver movimento Desde que retilíneo e uniforme E quando ele fala força, é a resultante, pessoal Não se esqueçam disso O Newton disse que a velocidade não importa Newton disse que força e velocidade não estão conectadas como Aristóteles pensa Aristóteles pensa que para ter movimento tem que ter força resultante E Newton sabe que não Que quando o movimento é uniforme e retilíneo, a resultante é zero Quer dizer que agora não tem força Ah, porque a resultante é zero, a gente quer dizer Certo? Ou seja, a força que eu faço é igual a um atrito Beleza? Certo? Certo? Ou seja, o que ele está se movendo se não tem força? Por causa da inércia No início, nesse instante, tinha resultante Agora já não tem mais Agora ele continua se movendo, movimentando por inércia Se tu for microfumato, vai ver que eu estou balançando Que não está constante, bonitinho, certo? Porque eu faço uma força maior que o atrito O atrito ganha, eu faço uma hora que o atrito O atrito ganha, beleza? Certo? Mas fingindo que o movimento é uniforme e retilíneo A resultante tem que ser zero Isso é o que Newton descobriu Aristóteles e todo mundo antes, praticamente, de Newton Achava que não Que se tivesse movimento, tinha força resultante Certo? O que gerou muitos enganos, né? Certo? Em várias áreas Mas vamos lá Confrontando as ideias de Aristóteles e Newton Podemos afirmar 1. As concepções de Aristóteles e Newton Concordam quanto ao estado de repouso O que a ideia de Newton diz Quanto ao estado de repouso? Força resultante é zero Não tem força E Aristóteles? Também, né? Então, nesse quesito, eles concordam Por incrível que pareça Apesar das teorias serem discrepantes Ambos concordam que se não tem movimento Não tem força Certo? Beleza? As concepções de Aristóteles e Newton Concordam quanto ao estado de movimento Ou seja, expressam as mesmas ideias Porém, com palavras diferentes Não Um diz que para ter movimento Tem que ter força Outro diz que em movimento Retirinho uniforme Não tem força Força resultante A palavra força, desde o começo Nós estamos usando como força resultante, né? 3. Admitindo uma força constante E não nula Atuando sobre o corpo Conclui-se que as ideias de Aristóteles e Newton São coerentes E uma completa a outra Não, não Uma é incoerente a outra Infelizmente No movimento, no repouso Elas concordam Mas no movimento Enquanto uma está dizendo que tem força Outro dizendo que não tem Então elas não podem Arrimedindo uma força constante Que é não nula Atuando sobre o corpo Conclui-se que as ideias de Aristóteles e Newton São coerentes Não Na de Newton vai ter aceleração, né? Certo? Certo? E na de Aristóteles não Vai ter velocidade constante Certo? Como se constante não é nula? Não É zero Pode ser Sempre zero É constante E é nula Para não ser sempre zero Porque se a força fosse zero A teoria concorda E repouso, né? Força zero com repouso A teoria concorda Repouso é constante Repouso é a velocidade constante Certo? É isso aí Muito bem Então estão corretas Só a Com letra A Certo? O que eu acho assim Uma pena É que isso aí É uma questão linda, cara Uma questão que Fala da história Ou ensina alguma coisa De história Da física Mas comparado com toda A técnica bonita De solução de problemas Que a gente mostrou pra vocês Ao longo do ano É uma pena, né? Eu acho que podia gastar Essa questão Uma questão de história Porra Luta com a questão de história, cara Certo? Ah, professor Mas é interdisciplinar Porra, deixa Mas aí Podia caprichar, né? Um pouquinho mais Mas, né? Bonitinho, bonitinho A 2 vai mais ou menos No mesmo sentido, né? Bem parecida Aparentemente a 2 Vamos fazer uma Que tenha Uns números ali Umas tabelas Pra gente pensar um pouquinho Vamos pular pra 3 De repente Que eu vou pular Na 2 Sem problema nenhum Sem problema, tá? Sem problema nenhum Né? Na verdade E podemos até... Como? Tu chegou a fazer a 2? A 3? A 6? É? Vamos fazer só mais uma Então do Enem aqui A hora que é prometida E vou fazer a 5 Ótimo, vamos lá então 5, gostei Isso, isso, isso Podemos tentar depois Sim, se eu passo Pra dar uma passada No olho ali Já recomendo isso Pra vocês Eu vou fazer a questão 5 Parece que tem um raciociniozinho Ali na página 8 Uma pontinha Perdão Olha só que legal Um estudante Encontrou uma pedrinha De formato irregular De um material desconhecido Curioso Em verificar sua composição Consultou a tabela abaixo E nessa tabela Ele tem O material E a densidade Alumínio 2.7 Jumbo 11.3 Prata 10.5 Ouro 19.3 Zinco 7.10 Todos em gramas Por centímetro No entanto Precisar determinar A densidade do material Encontrado Para isso Recebeu a seguinte orientação De sua professora Se o sólido Apresentar forma geométrica Bem definida Pode determinar seu volume Porém Se precisar determinar O volume De um sólido Com formato irregular Conhecendo somente A sua massa Pode se proceder Da seguinte maneira Coloque a água Um recipiente graduado Como uma proveta Até o volume determinado Mergulhe o sólido De forma irregular No recipiente Contendo água E verifique O novo volume de água Com base nisso Determina-se Sua densidade Satisfeito e ansioso Pegou a pedrinha E descobriu Que sua massa Era de 13,5 gramas M igual a 13,5 gramas Seguindo o procedimento Orientado pela professora Chegou a seguinte conclusão E lá está Sabe o desenhozinho Que no começo O volume inicial Na proveta Era 100 ml E o volume final Da proveta Foi 105 ml Então qual foi O delta V pessoal? V menos V zero Parabéns Que dá 5 mililitros Que legal cara A tabela estava em gramas Por centímetro cúbico E nós sabemos Que um centímetro cúbico É na verdade O mesmo que um mililitro Então Pô Gente boa até o cara Certo? Já que sabemos O volume e a massa E sabemos Que densidade é massa Sobre volume É só fazer 13,5 Dividido por 5 Beleza? D igual 10 dividido por 5 É 2 E 3,5 dividido por 5 É 0,7 3,5 dividido por 5 é 7 0,7 Então dá 2,7 2,7 gramas por centímetro cúbico Certamente era uma pedrinha De alumínio Porque é o alumínio Que tem essa densidade 2,7 gramas por centímetro cúbico Certo? A-lu-min-io Bonitinha a questão Não dá pra dizer que é difícil Certo? Mas é uma questão bonitinha Porque faz o cara pensar Na prática Sobre algo de fato Aliás Quem é o cara mesmo Que fez isso? Ah, o do teatro Isso, o Arquinex Muito bom Muito bom Eu tava ali na internet Assim, não sei se é verdade Tu vai na piscina Bota uma balança No fundo da piscina Aí tu solta o teu teatro e afunga Aí tu pesa o teu peso lá Aí o peso que der É só o peso da tua gordura Não? Vamos pensar Tá, tu vai soltar todo o ar Por favor Vai soltar pra fundo lá Tá, soltar todo o ar Será que ele tá querendo dizer Que a gordura Que a gordura é menos densa Que o músico É, não, mas aí Aí faria sentido Não, mas aí faria sentido Tá pesando o resto E é pouco Olha só Quando tu tá pesando aquilo lá Tá pesando A diferença Entre o teu peso E o teu encuxo Certo? Teu peso e teu encuxo Teu corpo Teu corpo tem uma densidade Levemente diferente da água Você tá com o pulmão vazio Mas tu nunca esvazia Toma de pulmão Deixa dois litros Entendeu? Então é assim Pô É possível Cara Que ter aproximado Do valor É possível Mas ele precisa de uma experiência Em grande escala Pra determinar isso Não dá pra fisicamente Porque as pessoas variam Em quantidade de gordura E tudo mais E não dá pra dizer Que a gordura está flutuando Então não está sendo pesada Tá pesando só O peso do teu corpo Aí teria que fazer o contrário Pegar o teu peso Diminuir aquele peso Não faz sentido Físico não É possível que na prática Realmente faça sentido Mas Não parece um método Meio bizarro Quando a pessoa A pessoa na oficina Pra tirar a gordura E o teste Da medida das pregas Funciona muito bem Sabe? Aquele testezinho É bem legal Ele dá um Bem legal Outra Tem aquelas Os novos Sistelinhas Que tu bota lá E bota uma corrente elétrica Do teu corpo E mede a resistência Do teu corpo E aí consegue Trinar a gordura E tem uns novos Mesmo que são Fera, cara E ele mede mais ou menos Como é que está A tua estrutura corpórea Apesar da tua idade Biológica Ele te dá uma idade Do estado do teu corpo Em relação a exercício Em relação a alimentação Tem uns que são ninjas Que vão muito além Vamos lá Vamos fazer um questãozinho Do colega ali Pra todo mundo Ter essa oportunidade Aqui é uma prova De aquela fórmula O joelho Pé, cabeça, pé Tem um vestibulador